Quando eu era pequenina, mal podia suportar O peso das borboletas que em mim queriam poesar Qualquer menino de colo me podia derrubar Fui crescendo pouco a pouco e o tempo sempre a girar Fez de mim este gigante tamanho que faz pasmar Mas alta, rija e aprumada já pouco posso durar Já vejo além o machado com que me querem cortar Já vejo os dentes da serra com que me ando serrar E depois, o que é de ser? Um navio para navegar? Um simples carro de bois para o trigo transportar? Um grande portão de quinta? Uma trave de lagar? A primeira vez que eu te vi contar foi lá em Campo Bem Feito Em 2008, com o Ricardo Essa é a regra dos bichos E já era contar E já eram textos de inspiração tradicional Alguns tradicionais, outros de inspiração tradicional Muito antes de descobrirmos essa coisa de narração oral E de entrares nesse circuito Já havia esse interesse por esse tipo de repertório Por esse tipo de imaginário E a primeira pergunta seria De onde é que vem esse interesse? Por que esse apelo desse tipo de imaginário? Muito antes de saber o que era a narração Ou ter ouvido um contador de histórias Foi mesmo por, e sendo urbana Por inspiração familiar Os meus dois avôs contavam algumas histórias E na escola primária também trabalhei muito O imaginário tradicional E, portanto, sempre estive em termos de universo Muito próxima Esse espetáculo, Senga Rega dos Bichos Tinha muitos textos do Thorne Muitas lengalengas e cantigas Portanto, sempre foi Mesmo depois no teatro Sempre procurei fazer Chegar perto deste universo mesmo Mas não sei explicar muito bem porque Acho que é por afinidade Memória afetiva mesmo Acho que é isso E foi esse mesmo interesse Foi mesmo essa Essa mesma memória Que te levou Como é que foi a experiência De trabalhar como transcritora para o céu? Como é que isso aconteceu? E depois De que maneira é que isso informou O teu reportório de contadora? Como é que isso te influenciou Aquelas horas todas a ouvir e a transcrever? Isso foi totalmente por acaso Eu não andei à procura Quando construí esse espetáculo Era um espetáculo com texto decorado Tinha um conto que era livre Portanto, quando o texto não estava decorado O resto estava memorizado Eu chegar ao arquivo e a ser transcritora Não foi porque eu andei à procura De perceber o que eram os contos tradicionais Foi um tropeçar Por pesquisas que estava a fazer na altura Eu queria perceber melhor o universo das histórias Que estava a trabalhar Tinha vontade de estudar, de parar De deixar um bocadinho o teatro E dedicar-me a outra coisa E foi por acaso que encontrei O Instituto de Estudos de Literatura Tradicional na altura Que agora é Cultura e Tradições E foi por acaso que encontrei E descobri o que era Fui visitar Nesse ano abriram bolsas Eu não sabia Não sabia o que é que ia quando ganhei a bolsa Para transcrever Não fazia a menor ideia que existia um arquivo do conto Não sabia o que ia mesmo Não sabia o que é que iria implicar Em termos de trabalho diário Mas interessava-me estudar Queria parar Queria fazer um ano dedicado A outra coisa E foi completamente sem querer Quando aconteceu Quando ganhei a bolsa E aconteceu explicarem-me que ia transcrever As recolhas primeiramente feitas pelo António Fontinha Que eu não fazia ideia de quem era Foi tudo uma surpresa E depois foi muito tempo Só sentada a ouvir E aí mudou tudo Mudou toda a percepção que eu tinha para trás Do que eram as histórias Ou do que poderiam ser Descobri um mundo Imenso E mudou a minha vida toda O meu interesse todo Eu não decidi imediatamente Que queria contar histórias Em nenhum momento Aliás, na época Troquei muitos e-mails com o António Para fazer algumas perguntas Porque o António Tinha, guardou o diário De ouvidor Que acompanha As recolhas que ele entregou ao arquivo E, portanto, eu Ia descobrindo algumas coisas dos contos Comparando-te com as notas de campo E, às vezes, era necessário fazer-lhe perguntas E eu A minha intenção era fazer um bocadinho Aquilo que ele tinha feito E escrevi muitas vezes ao António Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer a recolha? Estás a fazer algum projeto? E tentei E o António disse-me sempre Porque o caminho não seria por aí Que eu deveria contar Recontar Mas, inicialmente A minha decisão Quando descobri o arquivo e comecei a transcrever Foi dedicar-me a procurar aquelas histórias A desenterrar E a descobrir Só muito mais tarde É que aconteceu Foi acontecendo Por tua causa Também E como é que foi isso? Foi acontecendo Por me convidarem Por me convidarem Para contar Em alguns contextos E eu perceber a dimensão Do que era o universo da narração Ouvir outros narradores Nunca tinha ouvido Perceber que havia Todo um circuito De gente De pessoas muito diferentes E foi assim E passou E passou a fazer parte Do meu trabalho Sempre ligada Porque a bolsa foi renovada Algumas vezes E eu fiquei sempre ligada À transcrição Até bastante tarde E à medida E tomei sempre Sempre essa Como a minha base Era isso que eu queria Continuar a fazer E que continuo a fazer De outra maneira Mas tomou conta A atividade de narradora Foi uma coisa que foi Acontecendo Devagar E pela mão De outras pessoas Serei talvez Tudo isso E depois Em que hei de dar Gira o tempo Gira a vida O mundo sempre a girar Sabe lá Deus o destino Que o céu tem Para nos dar Sabe lá Deus o destino Que o céu tem Para nos dar E bendito e louvado Um canto Mais ou menos Bem cantado O teu repertório Ainda é De narradora Apesar de ter muito material Poético Às vezes E ter outras coisas É marcadamente Uma grande maioria Suponho De tradição oral As tuas fontes Vêm da onde? Usas muito o catálogo? Usas muito o arquivo? Como é que? Só uso O catálogo O arquivo E outros catálogos E outros arquivos Que vou Que vou descobrindo E outras bibliografias Mas É quase 100% O meu repertório É tradição oral Por acaso Não me recordo De algum conto Que tenha montado A partir de um autor O que fazia antes O que fiz antes Não voltei a fazer Ou se fiz foi pontualmente Com algum pedido De alguma instituição Mas não entrassem propriamente No meu repertório Ativo Portanto A minha base É Todas as recolhas Que tenho E que não foram feitas Por mim É a grande maioria Depois as recolhas Poucas Que fui fazendo Ao longo do tempo E as várias versões Que vou cruzando E que vou encontrando Em diversas coletâneas E compilações Às vezes só fontes escritas Outras vezes fontes De recolha Vídeo Ou áudio E faz sempre um trabalho comparativo Quando pensas Que vais contar Este tema Ou aquele Como é que funciona O trabalho Sempre O meu primeiro Bom Quando chegam A uma história Ou penso numa história Que quero contar Ou encontro Algum tema Vou à procura De todas as versões disponíveis E vou cruzando Inicialmente Cruzava apenas Com as versões disponíveis Num arquivo Portanto Versões contadas cá Recolhidas em Portugal E depois fui alargando Para cruzar com Ou seja Procurar o próprio tema E cruzar com outras Com versões Recolhidas Por todo o mundo Onde foi Abrindo um pouco E depois As versões que eu conto Já são uma espécie De cozinhado De 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 bocadinhos De várias versões Para a grande maioria Dos contos Que tenho Sei Onde é que fui buscar Cada coisa Mas há outros Que não Que já Vou ficando Uma confusão Que eu já não sei Onde é que Onde é que fui buscar Ou se inventei eu Às vezes Baralho um bocadinho Mas Tento Ser Metódica Para mim própria Para perceber Onde é que vou buscar Quem prende A água Que corre É por si mesmo Enganado O ribeirinho Não morre Vai correr Para o outro lado Onde eu leio isso Que necessidade é essa Que respeito é esse Pelas versões Da tradição oral Porque Estavas a dizer Para não inventar Não é? O que é isso? A gente inventa sempre A gente inventa sempre A gente inventa sempre Mas Vai alterando A forma como Lê Os temas Porque Mudamos Nós Internamente mudamos A nossa visão do mundo muda A maneira como Como o conto é recebido As questões que provoca Ou não Nas pessoas O eco que faz E E portanto A gente vai Cada vez que conta Inventa E não registro tudo o que inventei Mas Em momentos em que Eu não sei o que fazer Ao conto Não sei se o mantenho Se não o mantenho Ele está a dar um problema De alguma forma Para eu me debruçar sobre ele Se não souber qual foi o processo Que ele fez Na minha boca Como diz o Antónico E onde Se não criar um registro disso Perco-me Perco-me E para encontrar soluções Para a frente Preciso de De perceber o processo Que fiz para trás O que é que me interessou Porque é que eu fui buscar aquilo Que agora já não me interessa Se posso tirar Se não posso Se é parte estruturante Do conto ou não é Se é Se é um adorno Ou se é um osso Inalterável Que não se pode Que não se pode mexer A gente encontra isso Comparando várias versões Não é? Partes que Aparentemente Durante algum tempo Podem parecer um adorno E passado um tempo A gente percebe Que não são Que não são Alteráveis Nem podem viver À mercê Das minhas Opiniões Do momento Que também mudam Daqui uns anos mudam E levou o barco Assim com aquele corpo Muito grande Deu duas voltas Levantou aquela cabeça Era ela Abriu aquela boca Aquele gorjeio Aqueles olhos Que o homem Prostrado Sempre vieste Não me acredito Estou a perguntar isto O homem guia E ela abriu a boca E disse Ainda bem Que confiaste Agora vem comigo Não sei porque Artes Com que manhas Pegou no homem Levou-o ali Por uns caminhos O homem Nesse dia Voltou para casa Com uma pescaria Que dava peixe Para tudo Olha, tudo Quando fosse gente Ali à volta Ele pescou tanto Tanto, tanto, tanto Como nunca na vida Ele tinha pescado Trabalha-se a partir De uma notação Tens uma notação Da estrutura Do conto É um esqueleto Há partes Que são mais fixas Ou não Como é que trabalhas A nível de guião Val? O guião Eu trabalho Tal e qual Como aprendi A ler o catálogo Portanto Cada conto Está dividido Em 1, 2, 3, 4, 5 Cada 1, 2, 3, 4, 5 Partes Têm possibilidades A, B, C, D, E, F E, portanto O meu guião Por assim dizer Não é um guião Porque às vezes Eu sigo essas partes Mas não tenho necessariamente De começar a história Na parte 1 Às vezes posso me dar a volta No contar Portanto Eu trabalho cada uma das partes Que podem depois não ser contadas Nessa sequência E vou enchendo de informação Inicialmente era um bocadinho mais metódica E tinha um caderno Um dossier Um dia colocando as versões Depois começou a ser mais caótico Porque como não me dedico só a isso E estou a contar ao mesmo tempo Vou perdendo E portanto tenho de cruzar muitos cadernos Com notas que vou tendo Num caderno de uns anos Outro caderno dos outros E às vezes fica tudo Um bocadinho baralhado E gostava às vezes Tempo só de parar Para organizar o repertório que tenho Em pastas E voltar a ser mais metódica E vou olhando E depois à medida que o tempo vai passando De vez em quando Há coisas que acontecem Porque converso com o narrador Ou porque ouvi uma versão diferente Ou porque me cruzei com algum pormenor Que me lembra aquela história E vou adicionando Vou adicionando informação A cada uma dessas partes Essa é a estrutura Assim de trabalho que faço Depois como é que eu vou contar Não trabalho isso Nunca decido isso Não cheguei ainda Depois tenho ali uma panóplia de informação E depois vou contar E conto como É muito residual a informação que eu de facto utilizo Da que está nos dossiers e nos cadernos As coisas que acontecem no momento a contar Algumas coisas da minha pesquisa saem Outras não saem Outras nascem ali a contar Porque eu nem sequer fazia ideia E depois vou perceber Se acrescenta, se não acrescenta Porque é que foi E pronto, e vou construindo assim Mas e depois desse primeiro momento de contar Portanto partindo desse esqueleto Dessa estrutura que tu tens Depois da primeira vez de contar Pode correr bem ou não Pode ficar ou não Mas conforme vai rodando o conto Há coisas que se vão fixando Ou deixa sempre em aberto tudo Qual é o espaço de De improvisação e fixação em cada vez que se repete? A nível de estrutura De ordem, de sequência E de algumas escolhas À medida que vou contando Vai ficando fixo E quanto mais conto Mais isso acontece Às vezes cristaliza E quando começa a cristalizar Perdo um bocado o sentido Fico mais perdida E há um tempo em que não Em que vou ficando mais segura E já sei, já antecipo Há coisas que à força de contar Se vão memorizando Mas há sempre um momento Quando cristaliza É que eu opto por pôr do lado Às vezes não opto por questões Não dá jeito Porque é preciso ter mais repertório preparado E às vezes por necessidade De contar Tenho de contar com aquelas histórias E tenho de ter tempo para preparar outras Mas há sempre um espaço muito grande Não sei se se chama improvisação Mas de coisas novas que acontecem de cada vez que conto Se contar regularmente sempre os mesmos contos Isso cada vez é menor o meu espaço de criação É como se andasse Se eu quisesse descobrir novas coisas a contar E não conseguisse Porque toma conta a cabeça Já está preparada para o que vem a seguir E isso para ti é um problema É um problema É um problema Só durante um curto espaço de tempo É que não é um problema Porque dá um prazer imenso A gente saber que controla Deve saber que estou a controlar E que sei para onde é que vai E que funciona Mas dura pouco Então eu que sou o rei Eu que sou o rei Eu que sou o rei vou deixar de ser rei Mandou chamar o povo todo Ou sabe aquelas grandes varandas de rei Mandou chamar o povo todo E disse A partir de agora Já não sou mais rei Vou tirar a minha croinha O povo todo Aquela croa É ouro cheio de joio E vou arrancar A minha barbinha E fico só a arrancar pelo Por pelo Pelo Por pelo E a aumentar assim pela janela E o povo que achando que o pelo Do rei tinha algum valor Cada um a ver se apanhava Um pelo Que era para ver se governava A vida deles E ia ser que tivesse algum poder E ia E eu vou Assim no meio que disse Então mas meu rei Mas porquê Mas porquê Então isto agora tem rei nem roca Então cada um Então o que é que a gente vai fazer Mas porquê esta loucura E o rei disse Porquê morreu Chora A mesa voltou-se Despelhou-se O passarinho Que panou-se A árvore Despelhou-se O boi descornou-se O rei o secou A criada da rainha partiu a cantarinha A rainha Ficou doidinha Tirou a croinha Subiu a saia Baixou a poetinha Anda de rabo Aleu para a cozinha Por isso eu que sou rei Deixo de ser rei E a partir de agora Cada um por si Cada um levou um pelo E aquilo foi uma grande revolução Virou-se o mundo todo ao contrário Entrou tudo por dentro do castelo Tudo levou E passado um tempo O mundo voltou Outra vez a dar uma grande volta Que é o que acontece E voltou outra vez a soprar a brisa da primavera E o rio voltou Enche Enche E o passarinho Voltaram-lhe a crescer as penas E a árvore Voltaram-lhe a crescer as folhas Até o boi Voltaram-lhe a crescer Aqueles cornos As telhas voltaram todas ao sítio Aquela água toda desceu A mesa voltou-se ao contrário E a mãe E a filha Pararam-lhe a chorar Pararam-lhe a chorar E quando pôs o cagadinho assim nas águas Fez uns cantos Fez umas regras E aquele cagadinho começou-se a sentir-lhe Depois as patrinhas Mordiam E assim descossiam E os olhinhos Era preciso ser um cagadão Continuou a ser um cagadinho Lá foi no seu caminho Então este é o cagadinho O cagadinho Essa tua variante vem em qual é a tua fonte? A minha fonte é a única versão que temos desse conto Que se chama Cagadinho Caio na Panela Está nos contos populares da Adissa E temos uma gravação A áudio e a transcrição Que está nos contos populares da Adissa Foi recolhida Foi recolhida nos anos 50, creio Não, não 2000 Nos anos 2000 A senhora é que era bastante Idosa Em Vila Verde de Ficaio E a tua fonte foi primeiro escrita? Foi a gravação? Foi a gravação Porque está no site do Memória Média Ok Eu já tinha visto a transcrição no arquivo do conto E a transcrição está feita, não sei como é que se explica Mas com a de cantar mesmo o alentejano É um canto difícil de ler E quando fui à procura de outras versões dessa história Encontrei a gravação Ai mãe, e agora o que é que eu faço? Olha filha Isto foi o Cagadinho Não foi o Ratão, foi o Cagadinho Então mãe, e agora o que é que eu faço? Olha filha, agora? Já não podes beijar o Cagadinho e ele transformar-se num princesinho? Agora? Chora! Há uma senhora que imediatamente Ah, mas isso é o João Ratão Esse estranhamento que causa no público pelo reconhecimento depois da fórmula do cumulativo final Essa estranheza, há algum jogo em relação a isso? Para ti o que é que é isso? É uma estranheza natural Para mim também existe essa estranheza Porque é uma história em quase tudo igual Parece que só muda o bicho Mas como ela está classificada como um tipo diferente E eu já fui ler outras versões, não há em Portugal Nós só temos esta Desta história, que depois teria outras ramificações Não me incomoda Até acho graça que seja uma versão da carochinha Que para as pessoas seja uma outra forma de contar a carochinha E que até possa estar a ser inventada por mim Não me perturba isso Como tenho claro que provavelmente poderão aparecer outras no tempo Outras versões deste episódio Por isso é que também me dou liberdade para construir a parte inicial de outra maneira E dar-lhe outros componentes A relação da mãe com a filha Da pobreza, da riqueza Que não está na carochinha E a mãe, o que é que vai fazer? A sua filha chora? A mãe? Sim, a filha Ah, tão boas mães Tão boas mães Que maravilha Não são boas mães? O amor É o esperto A mãe está aqui A sua filha chora? A mãe chora Chora também É uma sessão dura Com características duras É na rua Não tens costas Tens a voz amplificada Com constrangimento de espaço Justamente pela questão da amplificação da voz É uma sessão que põe todos os obstáculos logo desde o princípio Isso amenizado pelo fato do programador, do José Barbieri, fazer-te contextualizar o teu trabalho A tua vinda Falar antes de ti Ele enquadra aquilo que tu vais fazer Mas ainda assim é uma sessão com desafios Quais são esses desafios para ti? Quais são esses desafios? De gerir a energia Porque é uma energia completamente diferente Normalmente são sessões onde as pessoas, o público, querem falar E têm coisas para dizer Sobretudo se há uma introdução inicial Que lhes diz respeito Neste caso é sobre o lugar onde nasceram Onde viveram a vida inteira Têm coisas para dizer E também se sentem chamados Mesmo quando não se sentem chamados Já querem intervir Mas sentem-se chamados a participar Por isso é conseguir gerir a dinâmica da conversa Mas sem deixar de contar uma história E de atrair atenção para a narrativa que está a ser proposta E para um outro plano de discuta E que eles possam só desfrutar Até gerir essa dinâmica Acho que é um grande desafio Para mim E isto está a correr bem no meu caso? Neste caso correu muito bem Porque eu acho que eles foram muito generosos Acho que foram até bastante generosas Sobretudo eram as senhoras E permitiram Acho que perceberam A meio O jogo De relação que está a ser proposto E permitiram Elevar a história até ao fim E acho que Às vezes não acontece assim Às vezes é Até ao fim uma luta E fica a história assim muito partida Em termos de energia Nunca Não se chega a ir ao fundo E o que aconteceu? Apesar dos ruídos A mãe foi atrás dela E ela já era moça E disse Mãe A partir de agora Eu é que sei Ela entrou no rio Aquelas coisas todas que se fazem Quando a gente quer Quando a gente quer curar Na verdade Esse conto funciona aqui nesta sessão Como uma preparação Para aquilo que tu vens de fato contar Sim E o que tu contas de fato então Portanto O conto central desta sessão É do Menina sem braços Que é Nosso catálogo Menina sem mãos Que é um conto antiquíssimo Com várias variantes Ao longo da história Desde os romances de cavalaria Basile Os irmãos Grimm Quer dizer É um conto muito, muito difundido Na altura da publicação Do nosso catálogo Tem perto de 30 versões Portanto É Comparado com outros tipos É um conto que tem presença As duas perguntas que tenho É De onde é que vem o interesse Por esse conto em particular E qual foi a tua fonte? A fonte foi A fonte foi A verdadeira que me fez começar a contar a história Foi tê-la ouvido Recolhia A uma bibliotecária Na Margem Sul Na Margem Sul E eu já conhecia De ouvir Não de ler De ter ouvido Alguns contadores E esteve ali Banhando a menina Nas águas do rio E dizendo Nossa Senhora do Pranto É minha mãe madrinha Tanto lhe tenho pedido Guardai a minha filhinha Nossa Senhora do Pranto Tem a porta do Loureiro Vem puder a tê-la doiro Porque tem sempre dinheiro Nossa Senhora do Pranto É minha mãe madrinha Tanto lhe tenho pedido Guardai a minha filhinha Como é que a menina sem braços Consegue manter-se no mundo Durante tanto tempo E sobreviver Interessa-me incidir mais sobre isso Portanto, na verdade Não são duas histórias diferentes É só chamar a atenção Para características Que já estão na história Dependendo do público Em questão E apareceu-lhe assim Um senhor Esquisito Daqueles que quando a gente Diz o nome ele aparece Aquela maldade assim E o homem soube logo O que é que era Estava ali Era, era É melhor nem dizer Ele estava assim Muito bem vestido Olhou para ele O que é que se passa Está a ver? A gente diz E começa logo Eu perguntava-te então Quais foram as tuas liberdades Como Paulo Correia falou Quando falámos do cagadinho Eu falei em variações Mas agora lembrando Aquele termo Engraçado do Paulo Quais foram as tuas liberdades Em relação as tuas versões Ponte Nomeaste duas principalmente O que é que O que é que variaste Nesses contos Que tem a ver Já falaste um bocadinho agora Que acentuaste determinados aspectos Mas quais foram as liberdades Que tomaste para ti mesma E quais foram as liberdades Que tomas Na ação do contar Neste contexto específico Na segunda história Na menina sem braços Muito poucas Porque E eram as que já estavam Trabalhadas detrás Trabalhadas em papel Nunca tinha experimentado Que era a introdução Da Nossa Senhora do Pranto Que não está na versão Aliás A Nossa Senhora do Pranto É uma lenda que vem Das beiras Creio Uma Nossa Senhora Que aparece no rio E tal E fui a Já tinha esse trabalho Feito em dossiê Em estudo Porque a Nossa Senhora do Pranto Perde um filho Ela surge com um ninho Nos braços Que foi perdido No rio E portanto Já tinha isso como referência De casa com esta história É bom colocar E é uma reza Nunca tinha utilizado Com as crianças Porque não Não fazia qualquer sentido Esta informação Outra liberdade que tomo É Quando a menina Coloca Para salvar o filho Coloca as mãos no rio e canta Isso A mãe da bibliotecária Cantava-lhe uma canção Sobre o rio Que ela não se lembra Mas que acha que a mãe inventava E portanto Eu coloquei Umas quadras tradicionais Não é Não é realmente uma canção popular São várias quadras Que eu compilei E com melodia Que eu às vezes invento na hora E às vezes eu não canto Mas são quadras populares Sobre o rio E ao rio que vais correndo Com que pressa vais fugindo Ora rindo, ora chorando Ora chorando, ora rindo Ah, eu me rio Ah, eu me rio Eu rio que vais correndo Não corras vai devagar Quem me dera ir contigo Quem me dera ir contigo Quem me dera ir contigo Se te faltarem Se te faltarem as águas Se te faltarem as águas Leva as lágrimas que eu choro E ao rio que vais correndo E ao rio que vais correndo Com que pressa vais fugindo Ora rindo, ora chorando Ora chorando, ora rindo E é assim a vida, não é? Acho que deu uma incidência maior A relação da mãe com a filha Que na versão não aparece A filha não tem mãe Ponto final e está com o pai Isto por causa da versão inicial que tenho Te queima com o tubo De ensinar a fazer coisas com as mãos Isso já é uma coisa que contava aos meninos É mais forte Mas isso também vem da versão do Urique Que foi recolhida, que está na revista Lusitana Que diz que ganhavam alguma coisa O pai devia com a filha E ganhavam alguma coisa Com o que ela fazia à costura Eu criei a partir daí Essa relação de quem é que ensinou a costurar e a bordar E que se ela seria muito esfeitosa de mãos Que ainda fica mais trágico Que ela perder os braços, não é? A ferramenta E aquela corte estava cheia de gente Que não achou graça nenhuma A que a próxima rainha fosse uma menina sem braço Então arranjaram todas as maneiras A sogra ajudou Até abençoou Arranjaram muitas maneiras Primeiro puseram à mina uns bracinhos De palha Mas nada A corte continuava a achar que ela não era a rainha certa Depois puseram-lhe uns bracinhos De barro Nada Ninguém consentia naquilo Depois puseram-lhe uns bracinhos De madeira E nada Até que o príncipe disse Com bracinhos Sem bracinhos Seja de palha, seja de barro, seja de madeira É com esta mulher que eu quero casar E ela é que há de ser a rainha E casou Só um elemento para mim completamente estonteante Neste conto E há-je-me responder se é Se vem de alguma dessas versões Que é uma sogra boa Ah sim, vem do Adorique A versão que eu conto E que me contou a bibliotecaia é a inicial E que eu conto às crianças Ninguém a quer na corte E a sogra é má Há sogra e há irmãs do príncipe Que não a querem E eu acho que deve ter sido invenção da mãe Da informante A questão de Eles vão pondo bracinhos diferentes De palha Vão experimentando Como uma boneca Não encontrei Nas versões que temos no catálogo Não encontrei Incidência nisso Uma referência a isso Pode ser que exista Existem motivos semelhantes Nesta história Não é muito relevante Ela ir Até porque não acontece nada Ela não faz nada com aqueles braços É só um adoro Mas na versão do Adorique A sogra A mãe É protetora É protetora E aí incide mais a questão religiosa Não diz que é o diabo Que troca as cartas Diz que as cartas são trocadas Ninguém sabe quem foi Mas como aparece o diabo no fim E aparece o arremate Que sempre foi protegida Por Nossa Senhora Quem com Deus anda Quando Deus acaba É porque há ali Uma interferência No cruzamento destas cartas Portanto lá está a outra liberdade Sou eu que coloco o diabo ali A trocar as cartas Preciso de justificar Não está isso na versão Preciso de justificar quem faz aquilo E foi por esse contexto Dessa introdução do Barbieri Sobre o lugar E desse público Que era do lugar Foi essa realidade Que te faz fazer uma introdução Também sobre ti Sobre o teu lugar Também enquadras a tua narração Dizendo que é de Lisboa De onde é que vem essa Qual é o objetivo De te localizares também a ti Perante esse público Talvez para... É um processo inconsciente Criação de empatia Mas para conquistar algum direito Dizem que nasceu Mesmo ali No bairro de onde eu venho Às portas da Alfama Em Lisboa Em Lisboa Em Lisboa Numa casinha Em frente à Sé Estão a imaginar Já lá foram Eu sou de lá Ai é? Nasceu lá Nasceu lá Exatamente em que sitio? Na Rua da Begana 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 É mesmo ali É A minha mãe Estava... Morava lá Em casa da minha avó Estive lá até aos 36 anos Olha que maravilha E que idade tem agora? Oitenta Milhões Oitenta 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 Perguntava-te O que é isso de cantar Como... Porquê essa presença tão forte na tua maneira de contar No teu trabalho como narradora Porquê é que está tão presente? O cantar O que é que sentes em relação ao cantar E se tu sentes que o cantar Depois a nível... No contexto da performance O que é que traz? Qual é a mais-valia? O que é que traz de novo Para a tua apresentação? O que é que traz de novo ou de diferente? Hum... Não faço ideia Não faço a menor ideia Eu nunca decidi cantar Não cantava antes Não tinha nenhum prazer específico em cantar Nunca trabalhei muito a minha voz Mesmo no teatro sempre tive uma voz esquisita E fugia de cantar Não sei porquê Tinha condicionamentos psicológicos em relação à minha voz E só comecei a cantar com as histórias Logo no primeiro espetáculo que criei Primeiro porque tinha canções que queria cantar Que eram compostas E fui à procura do cancioneiro Popular Mas depois migrou Mas depois migrou Essa... Começou a fazer parte Da minha performance Um bocadinho sem querer Também O cantar Porque no processo de pesquisa dos contos Ia encontrando canções Quadras Que tinham a ver Ou que eram daquela região Onde aquela versão foi recolhida Portanto, fazia parte dos materiais que tinha As cantilhas Só mais tarde cheguei ao romanceiro E o que eu sinto é que o espaço de cantar para mim Abre um estado de uma escuta do plano mais simbólico É como se abrisse a escuta para receber um outro universo Para desencriptar a linguagem simbólica Que está na grande maioria dos contos Que eu escolho contar Sobretudo os contos maravilhosos Esse universo Abre para mim Coloca-me num estado de escuta interior E acho que também prepara o público Para essa viagem Mas foi uma descoberta Agora é confortável cantar Foram os contos que me deram isso Oh, ai, oh, linda do rio Corre para o mar Meu amor corre para mim Para me vir namorar Oh, ai, oh, linda A água corre para a fonte A água corre para a fonte Da fonte Da fonte para o chafariz Oh, ai, oh, linda A água corre para a fonte A água corre para a fonte Da fonte para o chafariz Oh, ai, oh, linda Não digas que me deixaste Não digas que me deixaste Se fui eu que te não quis A senhora até fez assim Um olhar assim para mim Fiz assim com esta letra A gente tem mesmo de perguntar A dona Delfina O que é que ela quer dizer com isto? E a música ainda continua O nosso trabalho devolve Devolve às pessoas Uma série de... Um universo que lhes pertence E do qual elas fazem parte E sentem... Com o qual sentem afinidade E isso é muito bom Numa altura em que Já não estamos aí Mas... Às vezes há um divórcio grande Entre o público, a massa de público E as artes performativas, não é? Como se houvesse um divórcio Não é? Às vezes só estamos a trabalhar Para o mesmo grupo de pessoas Que já se interessa E que já está desperto para... E acho que aquilo que nós fazemos Chega a uma escala maior De pessoas Eu gosto particularmente De trabalhar Com os serviços educativos E em contextos de... De comunidade Em que podem estar Todas as idades congregadas E não... E acho que tem sido Uma mais-valia Para os lugares Onde eu trabalho Precisam Num espaço de programação De um espetáculo Ou de um momento Ou de uma sessão Que... Que... Que seja boa Para... Para chamar todo o tipo de público De todas as idades Em que... Eu... Eu posso adaptar Se vierem... 100 ou 100 Se vierem 60 ou 60 Se forem... De 3 anos Eu adapto-me Se forem de 12 Eu também me adapto Portanto é... É bom... Tem sido... E acho que isso vai... Vai ganhando mais espaço Dá-nos mais trabalho O que é... 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 Minha mãe me deu um lenço Eu do lenço não fiz caso Quero andar em cabelo Que é o mais bonito traço Que é o mais bonito traço É a mais bonita moda Eu não sei o que é de usar E para que amar a linda rosa E a rosa que é encarnada Nunca perde a sua cor E a rosa que é encarnada Ai nunca perde a sua cor Também é o perder não perco Amizade ao meu amor Também é o perder não perco Amizade ao meu amor